Fala família, tudo bom? Esse é um vídeo que eu já estava pensando em gravar há muito tempo, mas eu fiquei até com receio de ser um pouco repetitivo, porque eu já falei de qual o momento certo para vender a moto, eu já falei de mecânico de confiança, que são coisas que eu falo corriqueiramente, já falei também que o momento certo de vender a moto, acho que eu já falei isso, acaba sendo repetitivo. Mas eu acho importante frisar sempre, de tempos em tempos, e quase sempre eu recebo as mesmas perguntas, que giram em torno desses mesmos temas, e de tempos em tempos eu sinto a necessidade de renovar, fazendo um vídeo com a mesma temática, e eu já fiz alguns parecidos com esse tema daqui, mas eu queria reforçar. Muitos de vocês me mandam mensagens, perguntas, dúvidas, eu fico muito feliz porque esse canal gira em torno dos inscritos, ele gira em torno das dúvidas, e a gente acaba criando esse debate e esses assuntos. E eu não sou contra as marcas binárias, eu não sou contra a Yamaha, eu não sou contra a Honda. Vocês sabem que eu sou um apaixonado pela linha da família 500, a linha 500 da Honda, amo aquelas motocicletas todas, e são incríveis. Mas elas não valem o que a Honda está pedindo. Eu vou chegar lá. E também eu sou um chuchu lover. Eu sou um comedor de asa de frango, Honda, até porque eu tenho uma asa de frango clássica, que é a CB Zona 450, uma moto incrível. E participo, já tive Yamaha, e participo de um consórcio de um Yamaha, que é a Tracer 900 GT, que é uma moto que eu terei, não deixarei de tê-la, não saí do consórcio, continuo no consórcio, até pensei, poxa, eu vou desistir, vou parar de pagar, é um consórcio caro, mas eu quero ter essa motocicleta. No momento eu não tenho interesse de tê-la, nem quero ser contemplado, porque eu tenho já a Psyduck, que é a Veston 650 XT, e se eu tiver as duas, vai chocar, vai dar problema na minha agenda mesmo de gravações. Eu já tenho algumas motos que eu já tenho que fazer as gravações, rodar com as motos, então tudo escalonado, tudo em seu tempo, e eu acho que a Tracer não é agora para o canal, não é o momento dela aqui no canal. E hoje, com o crescimento do canal, eu trabalhando com motocicletas, tendo a possibilidade de ter várias motos, eu entendo isso e consigo segurar a minha ansiedade mesmo, de verdade, de ter uma moto como essa da Yamaha, que é um dos melhores, ou, se não, o melhor custo-benefício dessa categoria de crossover nessa faixa, e até digo que vale mais a pena você ter uma Tracer GT do que uma Triumph 800, por exemplo, ou a futura Triumph 900 que vai chegar. Claro que são dois estilos diferentes, uma é crossover, a outra é uma Big Trail mesmo, a Tiger 900 é uma Big Trail, enquanto a Tracer é uma crossover. Mas como eu não utilizo para off-road, é só rodovia e viagens, então a Tracer me atende, assim como se eu tivesse uma Triumph Tiger 900. E aí eu penso no custo-benefício, a Yamaha acaba tendo mais custo-benefício, manutenções mais baratas, enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque na hora de você comprar uma motocicleta, não pense em comprar uma moto, simplesmente porque ela é de uma marca binária. Não compre uma moto inferior simplesmente porque ela é de uma marca binária. E aí eu vou dar um exemplo, aí vamos diminuir a cilindrada, vamos diminuir os valores. Você mora numa cidade, vou criar uma situação aqui, você mora numa cidade que só tem marcas binárias, Honda e Yamaha. E aí você vê uma... É porque eu estou dando... Eu vou dar exemplo mesmo com duas marcas binárias. Eu vou ter que tirar aí uma marca binária, né? Vamos lá, que você tem uma Honda na tua cidade e você tem uma... Vamos pensar aqui, uma Suzuki. Ok? E aí vamos tirar uma categoria mais baixa. Já já eu volto para essa categoria. Vamos chegar hoje numa dúvida que muitos têm. E eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Mas aqui vocês já vão ter o spoiler. E aí você está morando na tua cidade e você tem uma concessionária que faz parte das marcas binárias, que é a Honda, Asa de Frango. E aí você tem a Morta Viva Suzuki. E aí você tem em torno de... Entre 30 e 40 mil reais. Até 40 mil reais, até 40 para investir. Só que 40 está no teu limite. E aí vem a dúvida. Pega uma CB500X ou coloca mais um pouco de dinheiro e pega uma Vestron 650? E aí eu não estou dizendo a XT. Estou dizendo a 650 mesmo, aquela mais em conta. Está na faixa dos 40 mil. E aí vem a dúvida. É uma dúvida que eu tive... Em um dia eu tive três inscritos me mandando mensagem no WhatsApp e no e-mail. Com esse tipo de dúvida. Muitos deles preferiram, e aí eu não sei se eles já compraram, mas já no e-mail, já na mensagem, eles já estavam pendendo a pegar uma CB500X. Por quê? Porque era Honda. Mesmo sabendo que se eles colocassem um pouco mais, eles teriam uma moto mais robusta, mais robusta e principalmente com a eletrônica embarcada. Agora, existem os prós e os contras. A CB500X você tem mais... Eu acabo fazendo spoiler aqui do vídeo, mas aí a gente vai falar isso no outro vídeo. Mas a CB500X acaba tendo a grande vantagem de ser uma moto mais econômica. E aí você vai me perguntar, mas o custo de manutenção é mais barato? Se for mais barato, é muito pouco mais barato do que uma Vestron. Acreditem. A Vestron é uma moto hoje que o custo de manutenção é muito, muito acessível e muito equilibrado com essa família 500 da Honda. É muito equilibrado. Eu tenho uma e posso dizer para vocês. A primeira manutenção que eu fiz, a primeira troca de óleo na garantia foram R$ 260,00. R$ 200 e poucos reais. Inclusive tem no vídeo dos primeiros mil quilômetros que eu fiz com a minha e está lá, eu digo o valor. E eu duvido que seja muito diferente com uma CB500X. Os primeiros mil quilômetros. Deve ser a mesma coisa. Então, para vocês terem uma ideia que pelo fato de você ter uma moto binária ou ficar nessa dúvida, muitas pessoas, só pelo fato de você ter Honda, de você ter uma quantidade maior de assistência técnica, de lojas no Brasil e pelo fato de ser Honda, você acaba deixando de comprar uma moto colocando mais, sei lá, R$ 7,00, R$ 8,000 e você vai ter uma moto realmente, e aí de fato, galera, muito superior a uma CB500X. Eu não estou fazendo um comparativo direto entre Vestron e CB500X. Eu estou mostrando realmente que o custo-benefício é muito, muito parecido em relação a valor. Valor. Quanto você vai botar? Se você botar um pouquinho mais, você acaba acessando uma moto com o melhor custo-benefício, mas você pode pagar um pouco menos. E, pasmem, a Honda está cobrando, eu já vi aqui alguns inscritos me mandando mensagem, R$ 32.400 no ACB500X. Deve ter gente aí, provavelmente vai colocar aqui nos comentários, R$ 33.000. Sei lá, será que chega a R$ 35.000 em algum lugar aqui do Brasil? Será que chega a absurdos R$ 35.000? Se tiver, coloca aqui no comentário, porque é um absurdo. Se chegar a R$ 35.000, os caras estão comendo cocô. Os caras estão loucos. E aí, com mais R$ 5.000, você compra uma Vestron. Qual a desvantagem de uma Vestron? Ela consome mais. Só. É só essa desvantagem. Porque, de resto, é uma crossover, tem um preço de manutenção muito linear, parecido. E, claro, você vai colocar mais R$ 5.000, mas só que você vai ter mais benefício, você vai ter uma moto mais potente, mais torque, e aí você tem assistente de partida, você tem controle de tração, que é muito importante, que a CB500 não tem. E aí, por que eu estou falando tudo isso? E citando esses exemplos de CB500X e tal, é que, às vezes, você deixa de comprar uma motocicleta interessante, e aí, vamos esquecer, simplesmente, o modelo em específico, mas muitas pessoas deixam de comprar uma moto, seja nova, usada, principalmente, quando você pensa, você tem, sei lá, R$ 15.000, aí você pensa assim, poxa, mas tem uma oportunidade de pegar uma moto com R$ 15.000, uma moto mais completa, legal, e aí você não pega aquela moto, simplesmente, para pegar uma Honda, que é menos completa, mas só porque é uma Honda, ou só porque é uma Yamaha. E o que eu quero dizer aqui para vocês nesse vídeo? Analisem a situação e deixem essa questão das marcas binárias, deixem por algum momento de lado, porque existem também muitas desvantagens de você ter uma marca binária. E hoje há uma revolução no mercado nacional que, em algumas regiões, é perigoso você ter, mas assim, extremamente perigoso você ter uma marca binária. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, são duas capitais que é muito perigoso você ter, por exemplo, uma CB500X. Claro que em São Paulo você também tem uma V-Strom, é perigosíssimo, mas quando a gente vai para essas motos mais básicas, uma CG, uma FAN, ou uma Factor, e aí muitos hoje estão pensando o seguinte, poxa, vou pegar uma DK150. ao invés de pegar uma Factor, ao invés de pegar uma FAN, eu vou de DK150. Por quê? Porque o seguro é mais barato, a aquisição é mais barata e não é visada a roubo. Ou pegar uma Chopper Road, porque tem as mesmas qualidades da DK. Seguro barato, é mais barato para adquirir a moto, para comprar, e não é visada a roubo. Então, está rolando aí uma revolução, uma mudança da forma de pensar, e que algumas pessoas estão sacando, ah, mas a DK e a Chopper têm um motor como se fosse uma moto 125. É verdade? É verdade. Elas têm um motor mais fraco, comparado a uma FAN ou uma Factor. O motor é mais fraco. Mas em relação à durabilidade e qualidade do motor, é a mesma ou superior, por exemplo, a uma FAN. A uma Factor, eu já digo que o motor da Hound 1 não é superior ao motor da Factor. Mas é tão, é muito durável. Mas em comparação a uma Honda, o motor da Hound 1 é superior. É muito mais durável. E aí eu sei que a galera vai pirar aqui, vai vir uma galera chorando aí. Mas o choro é livre, vamos debater aqui, está valendo. Então, galera, eu quero que vocês pensem, antes de vocês comprarem uma moto, antes de vocês tomarem a decisão, não comprem uma moto só porque ela é uma marca binária e porque tem uma centena de lojas e de assistência técnica, de concessionárias ao redor. E muitas pessoas falam porque tem assistência técnica no Mercosul. Às vezes a gente não vai nem usar isso aí, mas o pessoal que é fanboy usa esse argumento. Tem assistência técnica no Mercosul. Muito bom. então pensem nisso. Quando vocês forem escolher a moto de vocês, esquece esse negócio de Honda é Honda ou Yamaha é Yamaha. Tira isso de lado e seja racional. Coloca na ponta do lápis. Leia, pesquise, veja outros canais, participe dos grupos de WhatsApp. Aqui tem grupo da DK150, tem grupo da Chopper, tem... E a comunidade aqui do canal também, que tem gente com todos os tipos de motos. Troque muita ideia antes de você fechar negócio. Porque às vezes, sim, vale a pena você pegar uma marca binária. Eu já citei, inclusive, alguns vídeos. Muitos vídeos. Como a Crosser mesmo, que é uma moto que é imbatível pra mim. Não tem moto melhor do que Crosser. Entre 150 e 190 cilindradas. Não tem melhor. Se você tiver grana e você me perguntar, eu tenho 15 mil reais, quero pegar uma moto de 150. entre 150 e 190. Crosser. Ah, mas você não gosta muito da DK e tal? Crosser. Ah, mas eu moro numa região que a Crosser é muito roubada. Hum, peraí. Então, não. Vocês entendem? Então, vocês têm que analisar o macro, não o pontual. E não deixar de comprar. Não deixe de comprar uma moto boa, equipada, legal, com acessórios ou com tecnologia. E aí, independente se é moto barata, se é cara, só porque é de uma marca binária. Beleza? Racionalizem, às vezes. Em alguns momentos é bom racionalizar. Mas a razão, às vezes, também não é seguir a linha das marcas binárias. É só um vídeo que eu queria que vocês refletissem. Também não existe regra. Vocês percebem que para cada caso é uma situação, tem coisas de segurança envolvida, porque é uma cidade que roubam muito marca binária. em outra situação é porque a marca binária oferece uma moto mais adequada para o tipo do terreno. Vocês entendem? Então, eu só espero que vocês tirem da mente que só existem duas marcas aqui no Brasil. Não existe somente duas marcas. Existem outras marcas que oferecem boas motocicletas. E com preço, às vezes, mais interessante do que as marcas binárias. e às vezes você deixa de ter uma moto melhor, com mais tecnologia ou acessórios de segurança, e deixa de comprar uma moto dessas, às vezes, com preço até igual ou inferior, simplesmente para comprar uma moto pelada, que não tem nada, mas é de uma marca binária. Esse é o ponto. Tá bom? Pensem nisso, reflitam. Tá bom? E deixe um comentário aqui, eu quero saber de vocês o que vocês pensam disso. Pra mim, é muito importante. Beleza? Participe das rifas do canal, tá aqui em cima chicosepulveda.com.br, rifa do kit motociclista, tá? Acessem lá, é a rifa nova e tem rifa de motocicleta zero quilômetro também. Tá bom? Me sigam lá no Instagram. Beijo e até amanhã. Valeu!